Minutos de Fé e Motivação Existe um rei que gostava muito de caçar, era o seu hobby preferido. E ele sempre levava consigo um servo fiel, o seu escudeiro, né, de caçada. Só que numa dessas caçadas, um animal feroz, selvagem, acabou atacando este rei. E nessa briga, nessa luta, ele conseguiu se safar, porém, ele perdeu um dos dedos da mão. Este servo vivia dizendo para o rei assim, ó, rei, Deus é bom. E quando o rei perdeu o dedo, o rei ficou tão indignado e falou assim, vem cá, você vai me dizer que Deus é bom agora? Se ele fosse bom, não teria perdido o dedo? E o servo falou, calma rei, tudo que Deus faz contribui para o nosso bem. E o rei ficou tão indignado com essa frase, que mandou açoitar o servo e prendê-lo num calabouço. Por causa dessa frase. O tempo passou, alguns meses, este rei voltou a caçar, e numa dessas caçadas, ele acabou parando numa floresta, e ali existia uma tribo indígena. Pessoas que cultuavam a deuses estranhos, e capturaram o rei, todos os que estavam nessa caçada, e decidiram oferecer todos eles como sacrifício a esses deuses. E foram lá matando um por um e sacrificando, e quando chegou a vez do rei ser sacrificado, o pajé, o líder ali da tribo, começou a analisar o corpo do rei para ver se tinha algum defeito, e constatou que estava faltando um dedo. E para a felicidade do rei, o índio falou, não, esse aqui não pode ser sacrificado porque ele é defeituoso, pode liberá-lo. E o rei voltou para o seu palácio feliz da vida, e a primeira coisa que ele pediu foi que libertassem o servo, que vivia dizendo que tudo que Deus faz é bom. E quando o rei se encontrou com o servo, deu uma abraça e falou, olha, realmente, Deus é bom, e tudo que Deus faz contribui para o bem. E pensando nisso, meu amigo, você que está aí reclamando da vida, desanimado, murmurando, dizendo que vai abandonar a sua fé, que Deus não existe, que se Deus existisse, você não estaria nessa situação. Você sabia que quanto mais você reclama, pior fica a sua situação? Sua palavra tem poder. Quanto mais você reclama, mais para o fundo do poço você vai. Pior a sua vida vai ficando. Tudo contribui para o bem daqueles que honram a Deus, que amam a Deus. Então pare de reclamar, continue confiando em Deus, não deixe essa dúvida, esse medo, contaminar a sua fé. Porque certamente o que você não está entendendo agora, as coisas que estão acontecendo, lá na frente, você vai entender e vai agradecer a Deus, porque na verdade, foi um livramento dele para a sua vida. Você acabou de acompanhar Minutos de Fé e Motivação.